Uma passagem sem garantia de chegada ao destino. Ônibus com pneus carecas, com más condições de conservação, sem cinto de segurança e até com motoristas sem habilitação. Nos primeiros seis meses deste ano, a Agência Nacional de Transporte Terrestre apreendeu 108 veículos com irregularidades operando em Goiás. Um caso em específico chamou a atenção. Um ônibus sem parabrisa sendo dirigido por um motorista com capacete na BR-153, em Jaraguá. O veículo foi danificado após atropelar um cavalo e mesmo assim seguiu viagem. O ônibus foi abordado pela NTT e acabou sendo apreendido. Os passageiros foram encaminhados para um transporte regular autorizado. É uma falsa promessa desses transportadores, esses operadores do transporte clandestino, onde dizem que o serviço é mais barato. Só que aí eu sempre coloco em questão quanto vale a sua vida utilizar um transporte irregular. Nos meses de junho e julho, tradicionalmente há um aumento no número de viagens no Brasil. Por isso, a fiscalização do transporte clandestino foi intensificada. Em apenas cinco dias, diversos veículos foram apreendidos e retidos. A operação iniciou na quinta-feira com o objetivo justamente de coibir e combater a prática do transporte clandestino de passageiros, que safam vidas e prejudica todo o sistema de transporte rodoviário regular no país. Até o momento foram 13 veículos que foram recolhidos por realizar o transporte clandestino ao depósito da NTT e 15 veículos foram abordados e fiscalizados e tinham alguma irregularidade que puderam ser sanadas no local dentro da legislação. Sanadas essas irregularidades, os veículos foram liberados para dar continuidade à viagem. Para a viagem ser segura, o embarque tem que acontecer dentro do terminal rodoviário, nunca nas imediações. Essa é a garantia de que o veículo e o motorista estão regulares, em plenas condições de pegar a estrada. Depois de uma temporada em Goiânia, Valdelice está voltando para casa, em Barreiras, na Bahia. Ela pagou R$ 500 na passagem. Não se deixou seduzir pela promessa de gastar até 50% menos no transporte clandestino. A gente tem que ter uma confiança na empresa que a gente vai comprar as passagens. A Polícia Rodoviária Federal alerta os viajantes para os riscos do transporte regular. No fim das contas, o barato pode sair caro. A maior preocupação, muitas vezes, é com as condições do próprio veículo. Veículos em que o motorista não está capacitado, não está habilitado. Veículos que não têm condições normais de trafegabilidade. Então, tentem procurar as empresas legalizadas, mesmo pagando um pouco a mais. Porque é a certeza de que você vai poder chegar ao seu destino. Obrigado. Obrigado.